o pessoal tudo bem com vocês então hoje vai ser corrida de verdade em como vocês sabem a nossa brincadeira que é um pouco mais séria né tem que ser dentro de um cockpit de verdade tem que ser com a roupa de verdade apertado calor exatamente como é uma corrida de verdade para quem nunca experimentou eu sugiro fazer uma corrida de kart indoor vocês vão poder ter ideia de como as coisas ficam diferentes quando a gente bota o capacete bota o macacão e luvas e o piloto quando está no carro de fórmula fórmula 1 principalmente que é o nosso jogo aqui reparem que tudo aqui é apertado não é aquele conforto de sentar no simulador como sempre falo um copinho de suco do lado então vamos lá vamos parar de falatório modo solo grande prêmio ok nós vamos te iniciar novo grande prêmio ok iniciar novo grande prêmio ok fórmula 1 a pista claro vai ser bélgica spartan corchan e nós vamos correr dia deixa eu ver o que vocês acham vamos maclaren vamos de maclaren vamos de amg petronas mercedes red bull acho que a gente vai ter que correr de red bull né a red bull esse ano é a equipe que está dominando eu posso ser o verstappen ou posso ser o sérgio pérez então vamos lá iniciar o bélgica bélgica vai começar olha eu vou deixar a viseira aberta por questão da minha voz para vocês poderem entender a minha voz então ele está mostrando ali ali a famosa curva ruiz que é uma subida muito forte aí é uma descida muito forte aí é onde era a largada antigamente agora ela passou ali pra cima bom vamos lá vou adiantar isso aqui ó já estou com os pés posicionados aqui no acelerador e no freio ali ele vai mostrar o grid olha só deixa eu ver que posição que eu tô volta ele bota charlie claire lewis hamilton verstappen então estou largando em 4º lugar ok mas eu vou largar bem calmo provavelmente vou deixar alguns carros me passarem para depois eu tentar repassar esses carros que mais importante é não bater que quando bate quebra asa o carro perde rendimento e aí você não consegue mais então é isso já estou com meu pé aqui no acelerador no fundo e começou vamos nós opa tive que dar uma aliviada no acelerador para não bater no leclerc ó tem que ir bem devagar aqui porque senão bate é mais inteligente você perder posições do que bater ó estou em 5º lugar lá vou eu morro abaixo agora a famosa curva o rouge desafiadora curva o rouge e vambora estou vendo aqui no meu retrovisor que tem uma ferraria aqui ó já querendo me ultrapassar então vou ficar aqui do lado de dentro não vou dar espaço para ele tem uma McLaren aqui também querendo me passar fechei bem a passagem dos dois está tendo uma disputa ali na frente ó o leclerc com o péres eu tenho que ficar de olho aqui nos retrovisores porque assim como eu quero ir para frente tem carros indo atrás de mim querendo me passar então vamos lá seguindo o leclerc agora muito cuidado para não bater vou até manter uma certa distância dele agora porque aqui eu sei que não dá para ultrapassar mesmo é melhor do que bater na traseira dele e quebrar a asa do meu carro vamos lá eu tenho que esperar um lugar bom para poder ultrapassá-lo como eu falei para não bater na traseira dele e não danificar asas a asa já era eu ia colocar ali mas ali não ia ter como passar então eu preferi tirar o pé recolher para não bater agora olha passei o leclerc com tranquilidade no lugar com segurança esse lugar aqui ó é pé no fundo essa aqui também é pé no fundo e agora está ali o péres vou frear um pouquinho antes para não ter perigo de eu encher a traseira do carro dele e quebrar a minha asa como eu já falei aí aqui tem essa entrada da reta aqui ó está tudo bem estou vendo que eu tenho uma distância ali boa para o carro de trás então não preciso me preocupar minha preocupação é fazer tudo direitinho não estragar o carro não quebrar a asa vou dar uma aliviada aqui para não bater a traseira do carro do péres ali é mais importante pessoal não bater perder um pouquinho de tempo do que ficar querendo passar o carro de qualquer jeito tem lugares que dá para passar e tem lugares que não dá por exemplo aqui ó já encostei bem nele aqui talvez dê para passá-lo deu já tem que ficar ligado porque ele é claro que ele quer passar de volta né vamos olhar ali no retrovisor cadê ele ficou um pouquinho para trás então tá legal agora a gente tem que ir ali atrás do botas tentar pegar o botas mesma coisa com calma sem exagerar tem que correr com a cabeça funcionando não é só pé no acelerador não senão não dá certo aqui tem que dar uma aliviadinha de pé senão não faz e acho que eu vou passar no mesmo lugar que eu passei não vai dar levantei um pouquinho de pé para não bater na traseira dele a gente tem que saber avaliar a hora que dá e a hora que não dá para passar eu vou forçar nessa freada aqui mas eu não vou fazer isso não porque como eu falei a pior coisa é eu bater na traseira dele e quebrar minha asa olha eu dei uma aliviada ali para não bater agora aqui eu acelerei na frente dele antes dele, me acelerei antes consegui passar eu plantei o pé para não bater ele vem acolado ali agora eu pego o vácuo dele vamos ver se eu consigo passar ué, ele está com o DRS aberto olha lá ah, porque ele vinha por trás de mim olha que interessante aí ele conseguiu abrir uma distância boa ele abri o DRS na reta e como ele entrou na reta ele vinha por trás a menos de um segundo ele podia abrir o DRS que é abrir aquela asa traseira aí não, aí bate dei uma recolhida agora agora eu me dei bem porque eu consegui acelerar antes dele eu dei acelerador primeiro beleza esse ficou para trás agora é o Hamilton o Hamilton ele vai em primeiro se a gente conseguir passar o Hamilton a gente passa para o primeiro lugar o jogo está no modo que é um modo mais simples, tá pessoal quando está no modo profissional mesmo é quase impossível passar esses caras opa peguei a turbulência ali do carro do Hamilton mas vamos lá não vai ser agora ainda não vou prear antes dele para não ter perigo de eu bater na traseira do carro dele agora eu consegui acelerar antes dele será que eu consigo passá-lo? deu em ó, passamos para primeiro agora eu tenho que caprichar na volta toda certinha para não bater opa 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 ai meu Deus vocês viram isso? eu passei na eu passei na ué, colisão ai ele estava ali do meu lado foi isso eu pensei que tivesse sido porque eu fui na grama na verdade ele deve ter entrado do meu lado e a gente bateu roda com roda e eu nem percebi eu só vi que o carro ficou quase indirigível aqui tá vendo pessoal? é diferente quando você está aqui dentro, capacete, luvas e tal a coisa é um tanto diferente pelo barulho vocês podem ver né a hora que eu levanto o pé, a hora que eu freio é bem interessante ó vou mostrar uma coisa para vocês aqui ó eu estou acelerando mas não é com o pé no fundo agora sim o pé no fundo vou botar a câmera depois nos pedaços para vocês poderem ver aqui ó, tem que dar uma levantadinha de pé se não, não faz bate naquele muro lá fora vambora, vambora uhuuu agora aqui é pé no fundo pé no fundo até lá na chicane ó, pé no fundo pé no fundo total pé no fundo veia forte faz a chicane levanta o pé agora pé no fundo eu acho que essa é a última volta ó, a última volta quem está atrás de mim já está bem para trás eu consegui abrir, olha lá, quase 4 segundos então agora caprichar vou até dar uma levantadinha de pé aqui na luz ó, para não correr nenhum risco desnecessário pé no fundo vambora, pé no fundo, pé no fundo, pé no fundo direto agora aqui eu vou frear um pouquinho antes porque eu estou na frente com folga ok aqui foi onde Hamilton e Fernando Alonso bateram em 2022 ó, agora todas as coisas eu estou freando um pouquinho antes essa é a última volta todos os pilotos fazem isso última volta, está ganhando com folga agora não pode perder a concentração tem que estar concentrado para não inventar de bater na última volta perder a liderança na última volta ó, já freiei com folga acelerador sem estar no fundo agora pé no fundo freando antes tudo bonitinho pegando aqui, levanta o pé agora pé no fundo vambora, vambora ó, já estou 4 segundos e meio na frente do segundo colocado então, ó, até aliviei um pouquinho o pé não tem porque forçar demais tem vantagem boa agora é só caprichar aqui no chicane e vencer ó, já freiei chicane com calma com muita calma, opa tá vendo como é fácil perder a concentração e vamos chegar em primeiro lugar chegamos em primeiro lugar viram só pessoal muito importante o que? a concentração e a leitura de tudo que está acontecendo em volta os carros que estão à frente os carros que estão atrás agora o jogo vai mostrar aí um pouco dos bastidores as equipes, né? olha nós aí, de Verstappen vencemos mas é isso, tem que usar a inteligência a calma, não dá pra sair só acelerando, acelerando igual maluco, senão vai bater se gostaram deixe o like se inscreva no canal e vamos fazer muitas outras corridas isso aqui é só o começo lembrando a vocês que também temos o Hot Wheels Unleashed e muitas outras coisas legais no canal tá bom? valeu pessoal, até o próximo tchau! eles tiveram um desempenho excepcional nos movimentos dos braços na cabeça durante toda a corrida maravês por aqui champanhe é como se fossem, na verdade, dois cockpits de monoposto, né? de fórmula, juntos o que dá resistência à peça é a orientação dos fios então, se não forem usados os tecidos corretos com a orientação dos fios da maneira correta você não consegue a resistência ideal isso aqui chama-se Aluminum Cone Combre quem trabalha com isso, que são as equipes de Fórmula 1 e os fabricantes de chassi europeus ninguém dá informação nenhuma